oi gente no vídeo de hoje vou trazer uma receitinha deliciosa para vocês é uma sobremesa que só vai dois ingredientes além de muito saborosa é muito fácil de fazer então tenho certeza que na casa vocês tem esses ingredientes então deixa seu like inscreva no canal se você não é inscrito ainda e ativa o sino das notificações para quando eu postar um vídeo o youtube notificar vocês vamos para receita em um recipiente vamos colocar as duas gelatinas agora 400 ml de água bem quente lembrando que vale é untar forma com óleo para que não grude na parede da forma e facilitar a retirada e vou estar levando a geladeira por uma hora e meia e agora vamos para a segunda parte vamos pegar duas gelatina de abacaxi colocar no liquidificador com água morna 200 ml de água morna e vamos bater um pouquinho para dar uma misturada agora vamos pegar dois creme de leite vamos estar colocando aqui dentro né do liquidificador e vamos bater por cinco minutos agora vamos precisar daquela parte lá primeira parte que tava na geladeira agora pega a essa de abacaxi aqui né que a gente acabou de bater agora e vamos estar colocando aqui por cima e vou levar a geladeira por três horas bom gente depois de três horas na geladeira vamos desenformar ela aqui para ver como ficou você pegar passar faquinha para facilitar a saída dela né passar faquinha em volta dela toda desse jeito vamos lá né a hora da verdade espero que ficou bom olha que lindo ficou maravilhoso do jeito que esperava vai sair na casa de vocês tenho certeza que vocês vão amar não vai sobrar um pedacinho sequer então pessoal esse foi a receita de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like se inscreva no canal compartilhe com seus amigos e ativo sim das notificações e até o próximo vídeo e aí 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 e aí